Olha, tem Seraphina Eu tô querendo Mostrar aqui pra vocês Eu cauterando a Seraphina com o Saga Maligno, então vamos testar essa build aqui Pra vocês verem O Nobara Tô testando os emuladores Porque você tem que verificar Qual emulador Que Que vai rodar, né? Toma aí, ó Agora o Seraphina, ó, vai, Seraphina, vai Com a mão pra pular no céu, ó Vai lá Eu já usou o controle E já virou pó Pronto Sabe o que é tosco? Que Aquela ali, a habilidade de controle Ele é considerável como ataque Pro Saga Maligno Tipo, não era pro Saga Maligno Atacar Faca Achei isso muito tosco Mas, enfim Mas vamos ver o que acontece Aqui nas próximas lutas Mas o Deftero já foi, cara Nossa, ridículo Era pra eu ter um de energia a mais? Eu acho que era pra eu ter um de energia a mais Acho que esse jogo Tá roubando Cara, o que que tem a ver O Dooku ali, gente? Nossa, é mesmo Tem a Sasha, cara Sasha dando contra-ataque Será que vai dar boa ainda? Pô, a gente pelo menos conseguiu mostrar O que comprou a vocês, mas O negócio aqui tá difícil Vamos ver se eu elimino a Sasha aqui Pô, mas essa Sasha tá pancuda, hein? A gente acertou pro Volk Que delícia Eu pensei que ele não ia bater na Sasha não, cara O Nobara É Saga Maligno, né, véi? Tipo assim Eu acho que o único que Tanto Saga Maligno É um Dooku Divino Sem muitas ativações de armadura Eu acho que é o único E depende de ele acertar crítico E outros builds também Ah, aí quebrou as pernas, né? Não, não foi dessa vez Pô, deixa eu ver Dá pra gente dar hit kill no Tanato Vamos ver o que a gente faz, então Vamos pelo menos começar a ativar Ah, tá a build Esse engramenta aqui, então Vamos no Xion Vamos pro plano B Ah, e tem um Shun, né? Nós, zicou demais A gente me deixa a Frodite ali Zicou Ah, ele não foi no Moçul Beleza Ah, mas dois danos assim Quebrou, hein? Ó, já eliminamos Ó, vamos tirar isso daqui O problema é que eu perdi o meu negócio ali, né? Um assagramento Um assagramento Você zicou, hein? Acabou ser estourado É agora de modo Não foi dessa vez, é Vamos tentar uma outra vez agora, né? Esse combinho, mas Aqui, infelizmente Não tava muito favorável Ali o Saga Maligno Pra enfrentar um Xion Um Xion Divino É bem tenso O problema do Saga Maligno É porque você tem que tirar Muitos personagens OP, né? Eu quero ver Quando eu pegar minha Seraphina Aí eu vou montar Colocar nessa build Seraphina Ó, ele vai vir com Seraphina Ó, ele já tá banindo O Saga Maligno Ó, o Hypnos, né? Que a galera tá banindo o Hypnos Por causa dela Mas aí a gente tem a build ainda do Do Saga Maligno Vamos ver o que a gente tem Do Saga Maligno aqui sobrando Ele tirou meu Xion Ela não vai rolar de usar o Shura, né? Ou posso usar o Shura, mas Deixa eu ver Quem que eu poderia usar De custo baixo aqui Até deu a Iolus, né? Mas eu vou ficar muito vulnerável Somente com a sobrevivência Da moça ali E o Hypnos eu não tenho Poderia tentar Colocar o Devil Divino Pra trancar um tiquinho E um Thanatos Pra eu ter um dano maior, né? Não, Thanatos não Porque a gente não tem Custo zero Aí vai ficar o Shura ali Monoturno mesmo E vida segue Aceita Ok, ainda bem que ele não vê Coneiros Então a gente já vai lá no Seraphina Aqui Já gastamos nossas energias Ele não tá com o Shun Pelo menos, né? Meio que a gente tem um dano extra ainda Do Do Defteros Usou a proteção Ah, agora não tá ativando mais não, né? Que zica Ai, que você tava atacando Mas aí foi o Kano embora Ai, gente Ai, que você tava atacando Agora Deu zica Então beleza Então vou continuar aqui Vida segue Ó, o João Pedro mandou aqui Qual o melhor cosmo principal Para um Thanatos rápido? Cara, você pode usar a víbora sempre Porque a ativação do olho E o ataque em área Sempre ativa a víbora Então você pode utilizar Essa estratégia também Pode ser o céu e terra O que muitos gostam de usar É céu e terra O negócio aqui não está favorável A minha eu vou deixar assim também Não tem um livro? Eu tô com 30 livros Não dá pra fechar o treinamento Com a minha Quer dizer, eu acho que eu não vou conseguir Fechar o treinamento, né? Você dá onde que eu vou farmar 20 livros? Ah, deixa eu ir aqui no Shura É bom aqui no... Você de novo Ah, voltou nem um peco do Shield, né? Que bom Oi, Ivan Pra mim tá assim, viu? Agora, ó Agora foi, ó A Seraphina Pokémon Gold Pra ele causar dano Depende é do... Como é que fala? Depende da quantidade de esferas Que tem no inimigo Se o inimigo tem muita esfera Aí vai ficar com... Vai causar muito dano Se os inimigos não tem esfera Ele não causa muito dano Além dele ter que esperar o buff dele De 15 Então se você não tá conseguindo buffar Legal Vai ter essa zika também Deixa eu ver o que eu penso aqui Você só altera a velocidade de alguém Eu posso fazer isso aqui então Dá um ataque básico aqui mesmo O problema é como eu vou eliminar esse Shiryu aqui, véi Porque depender desse Shiryu, vai demorar demais o horário do campo E tipo, se você usa o Saga Maligno Ah, mesmo que você vai ter que ficar, tipo, obrigando o inimigo a... Usar sempre os corais, né? E ele vai usar o Tsunami também Tem isso Pô, ainda faltou essas energias? Tanquei tudo ainda Que delícia Então vamos colocar aqui no Death Terus Vamos aqui no Shiryu De novo no Shiryu Isso aí dá bom que ajudou a curar, né? Não, mas que luta longa, hein? Vamos usar isso daqui Ah, eu poderia muito Usar esse daqui, mas eu vou usar o Taurão Eu vou esconder o meu Shura Vou usar o ataque básico aqui E vamos arrancar uma dele aqui, ó Olha só que jogada incrível É porque quando o Money Gold vai ganhando seus até 15 buffs da passiva dele Ele aumenta o PV dele, que também aumenta o dano que ele causa Então, por isso que... Então, por isso que tem essa... Esse lance pra ele causar muito dano Você tem que ver esses fatores Quantidade de esferas no campo Quantidade de buffs que o Shura tem, saca? Pô, elimina esse demônio Parou, né? Ah, será que ele vai ficar com aquele tanto de vida ali, gente? Ah, não, jogo labião, cara Mas, é, beleza Ele não quis tentar a sorte E foi isso Mas, agora sim, o Serafina é derrotado pelo Saga Maligno Intimidando, aguardando uma spread dos inimigos de não usarem os corais E é isso Pelo menos a vibe do Saga Maligno Que alterar a... A Serafina, eu acho que ainda tem que alterar, né? O controle dela ainda não deveria ser considerado uma tarde Mas, enfim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau